Terroviária 4, Novo Horizontino 0, 11 de abril, estamos aqui com o pessoal aqui na saída do campo, vamos ouvir aqui o Luan, tentar ouvir mesmo o cobrado da torcida. O Luan, o que representa para você essa festa da torcida? É muito gratificante saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido pela galera, eu acho que a cidade merece o time na saída do Paulista e faltou muito pouco agora. Valeu, valeu Luan. Valeu, valeu.